Olá, com muita alegria venho trazer aqui pra você o lançamento do meu terceiro livro Arpejos na Prática para Baixistas Se você já conhece os meus outros dois livros Escalas na Prática para Baixistas, volume 1 e volume 2 Você já vai entender como que funciona Você já está a par de como que funciona esses livros Esse também segue esse mesmo padrão Nesse workshop aqui, nesse mini workshop online Eu vou não só descrever os capítulos Mas eu vou demonstrar pra você na prática um dos capítulos do livro Então eu vou mostrar pra você o arpejo dominante O capítulo 1 do livro Vou pôr na prática aqui, vou fazer os exercícios aqui passo a passo Pra você ver como esse livro é uma ótima ferramenta Pra você se desenvolver nesse assunto Bem, esse livro, esse primeiro volume Ele vai tratar os arpejos dominantes Menor com sétima O sétima maior, maior com sétima maior Meio diminuto e diminuto Então vamos lá pra primeira parte aqui Pro primeiro capítulo desse livro Que trata do arpejo dominante Vamos acompanhando aqui, na telinha aqui Bom, então na primeira parte aqui do livro Eu já falo com você sobre a formação desse arpejo Então aqui são as notas que formam esse arpejo Os intervalos que formam esse arpejo Então ele é formado por tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor Pensando em dó, nós temos essas notas aqui Dó, mi, sol e si bemol Logo na sequência você já tem o primeiro exercício do livro Que é escrever as notas desse arpejo Nessas tonalidades que eu proponho aí Que vão abranger 12 tonalidades Vão abranger todos os tons Então você vai escrever Eu já coloquei em dó Você vai pegar uma folha lá E vai escrever essas mesmas quatro notas Em sol, depois em ré, depois em lá E assim por diante Segue essa sequência No final do livro você vai ter uma página ali Pra você poder corrigir Pode escrever em cifra mesmo Quem souber, partitura, quiser colocar na partitura Também é legal, tá bom? Mas em cifra por quê? É muito importante pra gente conseguir se desenvolver Nesse assunto, né? Em todos os assuntos, na verdade, em música É importante a gente saber as notas Que a gente tem que tocar Saber o que a gente tem que tocar, tá? Essa é a parte cognitiva, né? A primeira parte aí de cada capítulo vai tratar disso De você entender o que você tem que tocar Quais notas você tem que tocar, certo? Bom, na sequência Então, eu começo a descrever Cada um dos acordes Que tem como base A formação Que tem como base As notas desse arpejo Tá? Então o primeiro é o próprio dominante Certo? O acorde aí, a tetra Com as quatro notas O que quer dizer que são pra esses acordes Que você vai poder usar esse arpejo, tá bom? Bom, na sequência então Vamos ver aqui, ó Aí, descrevo aqui Quais são as tensões Que você pode colocar nesses acordes, né? Então você vai continuar usando só o arpejo Mas você vai poder usar esse arpejo Sobre um acorde de dó com sétima e nona, por exemplo Ou dó com sétima e sustenido 11, tá? Então, pra todos esses acordes que eu descrevo aqui Coloco a formação pra você É importante que você entenda O que você tem que tocar, né? Quais as notas que formam cada acorde Tá? Você vai usar esse arpejo de quatro notas Pra tocar em cima de todos esses acordes Por enquanto é isso Depois a gente vê em um outro momento Como você deve usar essas outras notas Como você deve exercitar Então você vai poder usar o arpejo em cima de todos esses acordes Vou colocar aqui a segunda A segunda página Mais todos esses Certo? E ainda Esses todos aqui E mais Esses daqui Então eu explico cada um dos acordes As notas que tem cada um desses acordes Tá? Claro que tá tudo em dó É muito importante que você passe isso pra outros tons também Que você enxergue tudo isso em outras tonalidades É muito importante, né? Toda vez que você vê uma cifra Você tem que saber todas as notas que aquela cifra tem, né? Que aquele acorde tem Certo? Então a primeira parte vai tratar dessa parte mais cognitiva Pra você entender O que você tem que Quais são as notas que você tem que tocar Aí ainda dentro desse primeiro capítulo Nós vamos ter as digitações pra todos os baixos, né? Pros três baixos Quatro, cinco e seis cordas Então começo falando aqui sobre As digitações pro baixo de quatro cordas Tá? Eu vou usar sempre esse sistema de sete digitações Onde a gente enxerga três digitações com a tônica na corda Mi Que é essa primeira linha Três digitações com a tônica na corda Lá Que são as outras três ali E uma sétima digitação com a tônica na corda Ré Tá? E aí só pra você dar uma olhada Temos aqui, ó Digitações pros cinco cordas Pros seis cordas também Tá? Então dá pra você tocar todos Pra todos os baixos Vou pegar o baixo aqui então Pra gente fazer A lista de exercícios que eu proponho aqui nesse método Tá? Bem, o primeiro exercício Nós vamos pegar a primeira digitação Essa digitação que tá aparecendo aí Onde eu vou encarar aqui, ó A tônica no dedo quatro da corda Mi Só que como você pode perceber Eu não vou começar pelo dó Então as digitações não vão começar sempre pela tônica Tá? Vão começar sempre pela primeira nota Em que você conseguir tocar nessa região Então nós vamos começar Pela sétima menor Que é o Si bemol Agora esse primeiro exercício É um exercício pra você começar a colocar Você escreveu as notas lá, não foi? Então agora você vai começar a enxergar elas Em cada uma das digitações Então o primeiro exercício Você vai tocar de forma linear Ou seja, da nota mais grave A nota mais aguda Falando cada uma das notas que você tá tocando Tá? Então eu vou fazer isso em dó aqui, ó Então nós vamos começar assim, ó Primeira nota Si bemol Dó Mi Sol Si bemol Dó Mi Aí você volta Importante voltar Mi Dó Si bemol Sol Mi Dó Si bemol Certo? Bem, faz isso algumas vezes Até você conseguir Entender isso Começar a ter uma fluência nisso Na sequência você vai mudar de tom As tonalidades estão aí também Descritas, né? Então o próximo tom que eu te proponho É fazer isso em sol Então nós vamos ter que localizar um sol Aqui na corda Mi E fazer isso Nossa primeira opção seria o sol da terceira casa Mas pra essa digitação você teria que usar corda solta Eu não acho interessante que você use corda solta nesse momento Tá? Vai começar a confundir Eu acho mais interessante que você use sempre notas apertadas Por enquanto Então nós vamos transferir Nós vamos pegar o sol aqui, ó Da décima quinta E você vai fazer a mesma digitação que você acabou de fazer Falando as notas Certo? Então se você tem dúvidas sobre as notas da corda sol Pegue a folhinha que você escreveu Dá aquela olhada E vai tocando Seguindo lá Lembre que a gente começa A primeira nota aqui É a sétima É o fá Então em sol vai ficar Fá Sol Si Ré Fá Sol Si E lembre, volte Si Sol Fá Ré Si Sol E Fá Bom, e aí assim por diante Lá tem uma sequência para você tocar isso em todos os tons Tá? Depois você vai tocar isso em Ré e tudo mais Bem, aí o segundo exercício Nós já vamos colocar o metrônomo aqui Tá? A proposta é você colocar o metrônomo entre 55 e 65 batidas por minuto Tá? Eu vou tocar Eu vou fazer esse exercício com o metrônomo a 60 Tá? Então como que é aqui o primeiro exercício? Você vai tocar com o metrônomo Tocando uma nota por tempo Tá? Então eu vou demonstrar aqui para você Lembrando que eu vou fazer ainda essa mesma digitação Ó Tudo na primeira digitação Sem mudar de digitação Então eu vou pegar a mesma Vou tocar uma nota por tempo Toca isso algumas vezes Até você sentir também uma fluência nisso e tudo mais Na sequência nós vamos tocar isso em Sol Claro, vamos mudar de tom Portanto tem que mudar de tom Entenda isso É melhor você saber uma digitação em todos os tons Do que todas em Dó Tá? Então aí você vai fazer a mesma coisa Uma nota por tempo em Sol E assim por diante Fez isso com aquela lista toda Aí você vai para o segundo passo desse mesmo exercício ainda Que é tocar duas notas por tempo Ainda mantendo a mesma digitação Vamos ver aqui Ó Agora pessoal Ré Ok? Bem, na sequência Tocou todos os tons Aí nós temos a possibilidade de fazer com 3 Ou até com 4 notas por tempo Tá? É importante você fazer tudo isso Certo? Por quê? Para que você consiga Criar essa visão de braço Isso também é legal para a técnica Vai te deixando mais ágil Você vai conseguindo tocar isso com Cada vez mais fluência Tá? Então a ideia é essa Tá? E repare que eu não repeti a nota Né? Isso que é importante São sempre duas notas diferentes Ou 3 notas diferentes 4 notas diferentes Né? Não é para repetir a nota Porque aí senão você só trabalha a mão direita Você não trabalha a mão esquerda Tá? Temos que trabalhar as duas mãos Bem, mas isso só foram os dois primeiros exercícios Né? E você não saiu da mesma digitação Agora nós vamos fazer um terceiro exercício Que é quando a gente vai começar a trabalhar essa parte criativa do negócio Então no próprio livro Você vai ter um link que dá acesso aos áudios Para você tocar Então nessa primeira página Nessa primeira sequência do exercício Você já vai ter uma playlist Com acordes dominantes Né? Com acordes Esse tipo de acorde Para esse arpejo Com um acorde só Em vários ritmos diferentes E tal Aí você vai tocando Em todas as tonalidades Eu vou dar um exemplo aqui em dó Como que você vai fazer isso Tá? Como que você vai tocar Para tocar livre Criar melodia mesmo Solar Fazer elevadas É como se você estivesse tocando com uma banda mesmo Né? Como se você estivesse tocando aí com a galera Então o exercício vai ser Só em dó E eu vou fazer um solo aqui Tá bom? Tá bom? Bem, então você vê que eu só usei essa digitação É isso que você tem que fazer Aí você vai tocar isso Em outros tons Vai tocar isso em sol Em ré A sequência É aquela mesma Tá? Bem, agora eu vou tocar essa mesma digitação em sol Só para você ver Como é que é Tá bom? Usando todos os áudios Que vão Você vai ter acesso Através do link Tá bom? Então vamos ver em sol Certo? Aí você vai ter lá Então isso em ré Em lá Em mi, si, fa-stenido Sol bemol Tem todos os tons lá Certo? Você fez isso só com uma digitação O próximo exercício Né? O quarto exercício aí da lista É você fazer Tudo isso de novo Só que agora com a segunda digitação A gente vai enxergar a tônica aqui Ó No mesmo lugar No mesmo dó Né? Vamos começar também pela sétima Menor aqui Só que vamos jogar As outras notas pra cá Você vai fazer o primeiro exercício Falar todos falando as notas Vou fazer isso em dó Sol Ré Lá E assim por diante Segundo exercício Com o metrônomo Tocando uma Duas Três Quatro Nóis por tempo Em todos os tons Aí nós vamos fazer o terceiro exercício Novamente Só que aí nós já vamos juntar As duas digitações Tá? Então nós vamos tocar Tanto aquela primeira Quanto essa segunda Então você vai pegar Aquela mesmo áudio Aqueles mesmos áudios E vai tocar livre Certo? Aqui Juntando as duas digitações Vou demonstrar um pouco Isso pra você Juntando as duas digitas Já vai dando outra cara Você já consegue trabalhar Com duas digitações O negócio já vai ficando Mais interessante Aí você vai fazer Esse em dó Em sol E tudo mais Tá? Aí você vai fazer Todos esses exercícios Com a próxima digitação Certo? Aí Mais legal Vai tocar Usando esses áudios Juntando as três digitações Certo? É dessa forma Que você deve utilizar Esse livro Tá? E aí Como você pode ver Tá tudo explicadinho Como você tem que fazer Ainda tem os outros exercícios Onde nós vamos enxergar A tônica de U-Dó Aqui na corda lá Nós vamos ter três digitações Você vai fazer Todos esses exercícios Aqui Nessa região Também Tá? Cada uma das digitações Depois juntando De duas em duas De três em três Tá? E depois a última digitação Que é na corda ré E aí sim Nós vamos fazer Esses exercícios Todos Tocando pelo braço Todo Tá? Então aqui tem uma série De onze exercícios Mas como você pode observar Dá pra Tem que trabalhar Bastante Né? Mas ainda não acabou Aí nós vamos ter Uma próxima Um próximo Subtítulo É um subcapítulo Dentro Do livro Que é Pra você trabalhar É Sequências Progressões Harmônicas Tudo com áudio Em todos os tons Pra você tocar Então vou demonstrar Um pouquinho aqui Pra você Então tá aqui Ó É essa série aí Tá? Esse subcapítulo aí Né? Onde você vai ter A aplicação Desses arpejos Então eu proponho A princípio Dois exercícios Com dois acordes Certo? Quatro compassos Pra cada um Então você vai ver Que você tem o link Na frente ali Pra você clicar Vai lá pro áudio Onde você vai ter isso Nos doze tons Tanto exercício um Quanto exercício dois Aí ainda temos aqui Ó Mais O exemplo três Já usando três acordes E o exemplo quatro Que é Uma Um blues Né? Uma sequência de blues Que é super importante Aí pra gente utilizar Esse arpejo Né? Conseguir improvisar Utilizando esses arpejos Tá? E aí como você vai Exercitar isso Você vai fazer Dessa forma Você vai tocar O arpejo De cada um dos acordes Tá? Seguindo lá Junto com os áudios Então eu vou demonstrar Aqui um pouco Vou tocar Vou improvisar um pouquinho Aqui Tocando um blues Mesmo Esse último Exemplo aqui Só com arpejos E aí Livre pelo braço todo Lembrando que Quando você chegar Nessa etapa Você já tem que estar Com essa habilidade De conseguir tocar No braço todo Certo? Então vou tocar Um blues aqui Pra gente Pra te demonstrar Como que você deve Exercitar isso Nesse subcapítulo Aqui E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Todos esses livros Toda a minha forma de ensinar Todas as minhas aulas, os meus cursos São voltados para isso Para que você desenvolva Suas formas de tocar Eu nunca passo formas prontas Para os meus alunos tocarem Meus alunos nunca tocam Frases prontas que eu passei Por quê? Porque eu acho que todo mundo é capaz de criar Se você já se interessou em tocar um instrumento Você já tem o dom da música Como se diz O dom da música Porque você já se interessou Você já chegou nesse ponto Você já está aqui Então você é capaz de criar Então toda a minha forma de ensinar É te levar para isso Para que você seja capaz de criar as suas coisas Não dependa de ouvir Pegar a levada de alguém Para ir copiar aquilo Não, você seja capaz de chegar E criar as suas coisas Tá? Bem, aí é o seguinte Os outros quatro capítulos desse livro São exatamente dessa forma Tá? Então você vai Fazer todos esses exercícios Com o arpejo menor com sétima Depois com o arpejo com sétima maior Com o meio diminuto Com o diminuto Tá? E nessa parte criativa Onde eu coloco as progressões harmônicas A partir do segundo capítulo Onde entra o arpejo menor com sétima Eu já faço a mistura Eu já proponho progressões harmônicas Onde você vai Tanto tocar o arpejo dominante Quanto o menor com sétima Na mesma progressão Depois no terceiro capítulo Nós vamos entrar com o terceiro acorde Ou com o terceiro arpejo Então aí já são os três O menor, o dominante E o com sétima maior E assim por diante Então sempre a gente vai Acrescentando mais acordes Nunca deixando de estudar os outros Certo? Bem, então esse livro Trata bem assim Passo a passo É um livro para você Que quer estudar no seu tempo Que prefere ter o material na sua mão Para você poder abrir lá Estudar no momento que você achar Que pode estudar Esses áudios vão estar sempre disponíveis Lá para você tocar o tempo todo Certo? O livro é digital Tá? Não vou fazer físico Ele é só digital E no momento só está disponível na Amazon Tá? Mas assim Não precisa ter Kindle Tem muita gente que tem me perguntado isso Eu uso Eu tenho os livros Eu uso a Amazon Há pelo menos uns oito anos Nunca tive o Kindle Nunca Tá? Não precisa Você só precisa fazer um cadastrinho lá Aquele cadastro simples E-mail Senha E você já vai ter acesso Para usar isso no seu celular Você só vai ter que baixar um aplicativo Que é o Kindle para celular Tá? E aí com o mesmo cadastro Que você fez lá no site da Amazon Você vai se cadastrar no Kindle E vai estar tudo lá disponível Todos os livros que você tiver Lá no seu cadastro da Amazon Automaticamente vão ser sincronizados aí para o aplicativo Tá bom? No computador No PC Você pode simplesmente entrar no site aqui da Kindle Tá? Não precisa instalar nada Vai estar sempre disponível lá Você pode abrir o livro Ler o quanto tempo que você quiser Parou Fechou Saiu Quando você voltar Ele vai estar lá na última página que você acessou Do livro, né? E se você achar interessante imprimir Algumas páginas do livro Ou o livro todo Você também pode imprimir a partir disso, né? Você manda lá para a tua impressora E imprime o que você achar importante Que você não quiser E o que é mais interessante Isso vai estar sempre disponível para você Não importa se você trocou de celular Se você trocou seu computador Se você viajou para o Japão Está sempre lá disponível Você está levando a sua biblioteca junto com você Então eu também gosto Eu gosto de ler não só coisas de música, né? Mas eu leio outros livros É o meu passatempo ler E para mim é ótimo É claro, eu prefiro um livro físico Eu gosto de pegar o livro Eu gosto de CD, né? Pô, tem mais de 40 anos, né? Eu sou analógico Sou da fase analógica Mas Para mim Poder viajar Quando eu sair para tocar E não ter que me preocupar Em levar um livro Porque eu vou ficar muitas horas na estrada Vou ficar muitas horas ali Até chegar no lugar para eu tocar, né? Eu não ter que me preocupar Em levar um livro para ler e tal Para passar esse tempo Não tem essa preocupação Eu abro lá meu computador Eu abro meu celular Está lá Qual livro eu quero ler hoje? Ah, eu tinha lido até tal página Vou continuar lendo esse livro, né? Então não é uma baita mão na roda Por isso que eu decidi deixar Por enquanto só na Amazon, tá? Então é isso Está lá O link vai estar Na descrição do vídeo Para você acessar, tá? Fique à vontade Qualquer dúvida Qualquer pergunta Manda aqui para mim Que eu te respondo Tá bom? E é isso Espero que tenha ficado claro, né? Através desse Desse pequeno workshop aqui, né? Como que é Como que é a metodologia Desses meus livros Tá bom? Então não só desse Os outros livros seguem o mesmo padrão Embora os outros livros tratem de escalas, tá? E se você também aí, ó Se interessou Quer ver outras coisas Aqui no meu YouTube Então você tem Vídeos sobre vários assuntos Não só sobre os livros É óbvio, né? Então eu estou sempre Colocando vídeos Com aulas aqui Então se você achou legal Não conhece o canal ainda Fique à vontade Se inscreva Aquela história de sempre Tá bom? Então é isso Obrigado aí Para quem acompanhou até agora Para você que está aí até o final Espero que Você Tenha gostado Tenha aprendido alguma coisa Que é acima de tudo Se você não quiser Não precisa comprar o livro É óbvio Mas eu espero que você tenha aprendido Alguma coisa com esse vídeo Tá? Porque a ideia é sempre essa Tá bom? Então mais uma vez Muito obrigado E qualquer dúvida Estou aí Bons estudos Tchau Legenda Adriana Zanotto